Hello, boys and girls, my dear students. Let's start one more class. Very good! Primeiro, hoje a teacher quer praticar algumas colors com vocês. Vamos lá? Red, red, red. Remember red? Red. Green, green. Orange. Ready? Orange, orange. Blue, blue. Blue. Purple. Purple? Okay. Purple. Andy? Yellow. Yellow. Very good! Let's review. Red, green. Yellow. Orange. Blue. Purple. Excellent! Now, let's see the activity. Okay? We have an activity to do today. Pay attention. Let's see page 18. Page 18. Vamos colocar a data de hoje nessa page. Okay. Lembra que na aula passada nós estudamos o bluefish? O Sam tinha ganhado da mama e dele um bluefish. 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 Fish. Okay? Bluefish. Aí, o que aconteceu? O fish do Sam, o bluefish, estava muito solitário, né? E aí, o dad da Sue decidiu comprar uma companhia pra ele, né? Pro peixinho do Sam. E aí, eles foram escolher a Sue com o dad, o Sam e a turminha. Foram lá em um pet shop escolher um outro fish pra fazer companhia pro bluefish. E aí, olha só. A Sam escolheu um yellowfish. Yellowfish. Let's make a circle around. Pick up your pencil and make a circle. Yellowfish. Yellowfish. É esse yellowfish que a Sue quer levar pra casa. Que beautiful. That's so beautiful. Agora, eles vão ter bluefish and yellowfish. Blue and yellow. Excellent. Yellowfish. Yellow. Page 19. Olha só. Yellowfish. Yellowfish. Bluefish. Yellowfish. Bluefish. 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 Yellowcat. 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 Bluedog. 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 Vejam que nós repetimos várias vezes yellow and blue para nós memorizarmos essas duas colors aí. O que nós vamos fazer nesse exercício aqui? Vejam que de acordo com as linhas, nós temos alguma diferença. Se a teacher for olhar esses daqui, nós temos yellow, fish, yellow fish, blue fish. O que esse blue fish está fazendo aqui no monte de yellow fish? Ah, teacher, ele é diferente. Vamos circular. This fish is different because its color is blue. Blue, blue, okay? Yellow, yellow, blue, yellow, yellow. Very good. Blue fish with a flower, flower. Blue fish, flower. Blue fish, flower. Blue fish, flower. Blue fish. Oh, where is the flower? It is different. Let's make a circle because this fish is different. Uh-huh. Look. Cat. Girl cat. Boy cat. Girl cat. Girl. Lembra da Sue, que é uma girl, e do Sam, que é um boy? Aqui nós temos a boy cat. And a girl's cat. Girl, 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 and girl. Ah, só temos um boy. Então, esse aqui é o different. Ele fica diferente dos outros. Let's make a circle around. Doggy is sitting. Doggy is laying on the floor. Sitting, sitting, sitting. Laying on the floor? Oh, it is different. Let's make a circle. Excellent. We finished this task. We finished this work today. Nós falamos inglês, nós fizemos a tarefinha. Envia a página dessa, envia a foto dessa página para a teacher. Ok? Para finalizar, vamos repetir. Yellow, yellow, yellow. Yellow fish. Yellow fish. Blue, blue, blue. Blue fish. Very good. Eu espero que quando a gente voltar nas aulas, vocês se lembrem dessas two colors da palavra fish, cat, dog. Ok? See you soon. Bye, bye.